Sexta violada bruta, estamos aqui com a dupla Rony Júnior, vai falar um pouquinho, hoje vai cantar aqui pra nós, aqui nessa violada bruta, nessa violada bruta aí. Rony Júnior, como é que tá aí a festa, como é que tá a animação e a preparação pra esse show de hoje? Cara, a expectativa é muito boa, a gente tá fazendo, trazendo o melhor do nosso trabalho aqui pra festa, e assim, a gente tem de tudo pra ser uma violada sensacional. Rony Júnior, como é que tá a preparativa aí hoje pra apresentar pro público aí, já tá lotando aí a população aí pra chegando. Rapaz, graças a Deus, tá tudo certo, a gente já tá esperando a hora de subir no palco ali e botar o bicho pra pegar. Violada bruta, tudo aqui acontecendo em Alta Alegre, meus parecidos, e estamos aqui com o cantor Alex de Lela. Alex, o que é que o público vai poder esperar aqui que essa noite, hoje, você apresentando pra eles? Com certeza, vamos dançar muito, muito forró, cara, por ti, sempre sendo forrozeiro, e também não pode deixar o segredo aí de fora, né? Agora pode chegar pra cá, que é o que vamos dançar pra chegar lá hoje. Vamos falar com o pessoal que tá aqui curtindo a festa. Olá, tudo bem, qual é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, o que é que você acha dessa sexta edição do violada bruta acontecendo aqui em Alta Alegre? Ah, muito legal, né, cara? É um lugar pra gente trazer a família da gente, né? Curtir, passar a vontade. E também prestigiar os cantores que estão aqui, né? Com certeza. É bom estar aqui na violada bruta, que eu vou fazer um monte de versos, brincar com a galera, sortear os copos do De Luca, que ele tá aqui pra cantar, todos os músicos tá aqui. Eu gosto muito de festa. Quando chegar a festa de Candês, do Jamari e Rodeu, vocês têm que ir lá. É, Pedro Jorge, deixa um verso aí, então, pra galera aqui de Alta Alegre dos Palacins e também pra equipe da Estúdio Max TV. Tô aqui porque cheguei, não tem dinheiro porque gastei. Foi aqui em Alta Alegre dos Palacins que me apaixonei. A sexta violada bruta tem dez atrações hoje prometidas aqui em Alta Alegre dos Palacins. Vários ritmos, pra pessoa que tá aqui poder compartilhar e também dançar e se divertir. Como vocês podem acompanhar, o pessoal tá se divertindo agora, dançando muito. Muita festa bonita, muita coisa bacana. A gente tá aqui na sexta edição junto com o Anderson Lins, fazendo a festa bacana em Alta Alegre dos Palacins. São dez atrações. A Alta Alegre dos Palacins tá de parabéns. E já tem um público muito estimado aí, mais de setecentos ingressos vendidos. Então, assim, tamo aqui já pra começar aí, já com as primeiras atrações, até sete da manhã. Porque se for tocar uma hora cada um, vai ter as sete da manhã, que é dez atrações. Ainda tem o Pedro Jorge aí. Agradeço de coração a vocês aqui da SBT, fazendo essa cobertura bacana. Vocês estão de parabéns. E vão curtir uma festa maravilhosa aí, que é a Violada Bruta. Sexta edição, com dez atrações, notórios parecidos. Olha uma pegada aqui pra frente, né?